Música Salve galera, do Classpilot na área com mais um vídeo para o canal de last day desta série do zero galera E hoje a gente vai conseguir finalmente montar a nossa moto Mas antes mano, dá uma olhada como é que ficou aqui mano Eu morri aqui na base, o corpo ele ficou bem estirado aqui na parede Tá olhando ali para os dog dog né galera Mano, eu consegui montar todas as peças aqui Só estava faltando uma peça de motor Beleza, e consegui juntar essas outras aqui Tudo fazendo, mano, acompanha essa série desde o começo, desde o primeiro episódio Que você vai ver como que eu consegui Simplesmente fazendo bunker, acessando todas as caixas de ajuda Essas ajudas aéreas, eu fui em todas Tudo bem, fazendo, indo lá na fazenda também Eu só abria lá o celeiro, pegava os itens e trazia para cá Tudo bem, então galera, muito fácil tá conseguindo montar a moto aí Eu praticamente, deixa eu colocar em finalizar aqui Finalmente, para a gente conseguir finalizar esta moto Muito bom mesmo, muito louco tá galera Mano, sucesso, já conseguimos liberar este cômodo aqui também Beleza galera Então tem dicas aí no canal De como eu consegui montar aí Muito bem Mano, se for observar, eu consegui montar em menos de uma semana Tá galera Porque eu tenho que dedicar tempo para a minha conta principal Beleza, tenho que colocar Mano, eu vou encher todo o tanque aqui Sendo que a gente precisa do gerador né Mas eu vou encher todo o tanque aqui Já comei a primeira Primeira abastecida da moto né Tem que ser tanque cheio né galera Já vou guardar aqui essas outras coisas Eu vou tirar a moto ali Eu já fiz também Vou mostrar aqui o layout para vocês ó Da base como é que ela tá ficando Galera Eu coloquei aqui A garagem né Tampando aqui esta parte da base Para os zumbis não entrarem Coloquei a casa do cachorro também Vou cercar ela aqui ó Pode ver que eu tô cercando ela Vou fechar com as paredes ali Para quando os invasores Se caso derrubarem esta parte aqui Eles não vão ter acesso Que meu cofre ele será bem aqui onde tá a moto Tá galera Que eu já vou aproveitar essas paredes Level 3 Que já tem aqui Fiz uma base pequena Beleza Porém segura aí Um layout aí Da base Beleza Eu vou mostrar nesse vídeo aqui também Como é que você faz Para você poder tá É Evoluindo aí a sua moto Beleza A gente vai lá no posto de gasolina Mano Sensacional Tá galera Muito louco Mano A conta do zero aí ó Pode ver que ela já tá bem evoluída Tá galera Só seguir as dicas aí Acompanhe todos os vídeos do canal aí Desta série do zero Tudo bem mano Deixa eu ver se eu consegui Isso aí Porque Porque vai ser sucesso Tá galera Vai ser sucesso Mano Acho que não vai dar para eu passar aqui não Eu vou ter que Fechar o jogo Que aí ela vai lá para É eu acho que vou ter que fechar o jogo Se eu tentar sair com ela daqui Eu tô gastando gasolina A toa aqui hein Tô gastando gasolina A toa Vou fazer o seguinte Vou fechar o jogo Que aí ela aparece ali na garagem Beleza Mas muito sensacional Galera Tamo junto Deixa eu fechar o jogo aqui rapidamente Para a gente conseguir sair com ela E voltamos aqui galera Mano Já liberou aqui um espaço Já para o nosso cofre E mano Vai ser meio treto Eu tá montando este cofre aqui Tá para o level 4 Mas tudo bem A gente podia ter movido também aqui o baú Para a gente conseguir passar com a moto Mas não tem problema E como que funciona Aqui ó Vai ser as pinturas Da moto né Como que funciona aqui a garagem As motos aqui Que já vem já no jogo né Que você conseguiu E para poder pintá-las Eu vou usar essa daí por enquanto Beleza galera Você pode estar repintando ela Achando encaixas do bunker Passos E tudo mais Essa aqui é a bancada de reparos Tudo bem É mano Aqui você usa essa fiação aqui Tá O que eu mais uso aqui na conta principal Para poder estar Consertando a moto E aqui é para você poder estar lavando ela Tudo bem Você vai precisar de 5 galões aí De água Para poder estar lavando Tudo bem Então vamos lá Deixa eu ver se Ó Sucesso tá galera Dá uma volta aqui mano Já bati na parede O viadinho ali Sucesso tá galera Ó Mano e a base Ela tá Ela tá toda rodeada Ó como é que já tá Caramba mano Eu bati ali sem querer mano Já danificamos a moto ali hein galera Mano então vamos lá Caramba De onde veio aquele zumbi ali Vamos lá no posto de gasolina Aqui dá para dar um acelerão É moleque Já apareceu o evento aqui da moto hein Para a gente poder estar indo Parada de descanso galera Suave mano Só que a gente vai precisar de arma Para poder estar indo lá hein Negócio é o seguinte Eu acho que eu vou dar uma passada Nessa parada de descanso aqui Deixa eu pegar algumas coisas aqui na base Vou guardar já algumas coisas aqui também hein Para a gente poder estar indo Nessa parada de descanso aí Sucesso tá galera Já coloquei aqui O que eu vou fazer Eu vou correr aqui até o hotel Acho que eu vou colocar mais próximo Também não tem problema E de lá Eu vou usar a gasolina Para não desperdiçar O combustível aí né Da moto tá galera Já que eu tô com bastante energia aqui E agora eu vou ir dirigindo até aqui Beleza Uma dica aí Para você poder estar indo Em eventos assim Que só dá para você ir dirigindo Com a moto Tá bom Então vamos lá Para enfrentar Esses caras que tem aqui Bem parece que chegamos aqui No evento mano Só que é o seguinte Antes de lá Deixa eu comer um barato aqui Beleza É vamos ver o que o sobrevivente Tem para falar E aqui preciso de ajuda Então vamos lá Vamos seguir ele Bem eu já sei Ele pode estar Vamos logo O tempo está acabando São dois eventos Ele pode estar traindo a gente Ou pode estar vindo Um monte de zumbi ali Vamos ver Estamos quase lá É o seguinte Vai vir um monte de zumbi Eu vou deixar ele se ferrar ali Com os zumbis Tá galera Porque depois eles traem a gente Mano O tanto de zumbi Velho Nossa mano Eu vou deixar eles ali Mano Depois fica mais fácil Para mim Tá Mano Só esses Não Esses aqui estão em cima de mim Deixa eles em cima dos carinhas lá Sucesso Enquanto eu pego aqui As coisas na moto Olha lá Eu falei que eles iam se trair Mano Ainda bem Seus bistas Valeu Seus bistas Já era Eliminei os dois Tá vendo galera Muito bom Eles eliminaram Todos os zumbis E agora fica os Nossa Tá vindo mais zumbis Não é possível Rapaz Caramba Agora eu vou ter que Fazer a eliminação Dos zumbis Faz o seguinte Tá galera Arrasta os zumbis Para cá Caramba Mano Não adiantou de nada Mas tudo bem Pelo menos eles deixaram Eles mais fracos ali E atrair a gente De qualquer jeito Atrair pra cá Eu vou colocar a habilidade De Pra correr E autocura Mano A gente conseguiu Bolseiro Tá galera Acabei Eu tava farmando Mano Acho que foi na É eu tava farmando Tava farmando Normal Pegando Pegando Algumas farms No mapa E eu consegui O bolseiro Velho Nossa mano Aí você faz o seguinte Procedimento Você espera eles chegarem Até aqui Pra vocês não Precisarem matar Esses zumbis Tudo São só os zumbis Errante É fraquinho Mas se eles juntarem Tudo de uma vez Conseguem tirar Bastante dano Beleza Aí você vem E pega os itens Aqui Tranquilamente Beleza Galera Sucesso Então primeiro evento Que a gente conseguiu Já dois cartões vermelhos Beleza Traga garrafinhas vazias Também para este evento Aqui Pra você Não ter nenhum problema Conseguir Subtar aí A gasolina Que tem das motos Ó Sucesso Tá galera Já conseguimos mais itens Ali E tomar cuidado Lá que os zumbis Estão vindo Ó Sete garrafinhas De gasolina E eu vou fazer Esse procedimento Aqui de novo Tá Vou dar uma aceleradinha Aqui que ainda falta Mais alguns baús Ali pra gente poder Conseguir Né galera Então vamos lá Beleza Agora vamos ver O que tem nesse loot Aqui que foi o único Que ficou Mano Eles mataram Ali um soldado Velho Vou ver se eu consigo Pegar as coisas Que tem dele Ó Não veio itens Assim então Ó Já veio aqui Tinta vermelha Sucesso Deixa eu ver se dá tempo Deu Não vai dar tempo Então sucesso Tá galera Foram esses os itens Que vieram aqui A gente consegue Pegar também Algumas cordinhas Aqui e tudo mais Mas da moto A gente já conseguiu Resgatar todos os itens Necessários aí Tudo bem Então agora a gente vai lá No posto de gasolina Pra gente poder tá Evoluindo aí A nossa moto Galera Muito legal Muito legal galera Vamos lá Beleza Finalizamos aqui Agora vamos lá No posto de gasolina Galera Sucesso Tá Eu já trouxe Mano Acho que eu trouxe Itens até a mais Que eu deixei Algumas coisas Lá na base Porque Eu acho Que não vai precisar De tudo aquilo não Foi só pra mostrar As peças mesmo Pra vocês Tá Então vamos lá No posto de gasolina Pra gente poder tá Evoluindo essa moto aí Chegamos aqui No posto de gasolina Tá galera Mano Muito louco Já vamos pegar A nossa motinha aqui Nem mudei a skin Nem nada Nossa Deu uma alagada aqui Tipo suprema Mas não tem problema Acho que é por conta Aqui do carrinho A gente não conseguiu A mochila ali Muito chateado Já tem outras motos ali Vamos estacionar Nossa mano Velho Eu tô precisando Olha Tô precisando Duas aulas Caramba Velho Nossa mano Vocês não estão vendo Isso mano Ah Sorte Olha não vira Não vira Pera aí Pera aí Calma 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 Aí Fechou Fechou Tranquilo Outra dica Que eu dou pra vocês Aqui tá galera É vocês juntando As habilidades Na minha conta Doze Na minha conta principal Consegui Os slots aí Da Da moto Todos Assim Eu fui juntando Mano Eu vou precisar Desses itens Aqui Hein Eu vou colocar Aqui Mano Eu vou colocar Só esse aqui Que eu vou precisar Hein Mano Quando eu primeiro Evoluíra Depois eu vou atrás Isso aqui Eu vou ter muito Né Vamos evoluir Vamos colocar Todos esses itens Aqui Pra ver se a gente Consegue Caramba Tinha um monte Lá mano De mola Era pra eu ter trazido Tá Tá sucesso Conseguimos aí Então Uma dica Que eu dou Aqui pra vocês É você Estar juntando Essas habilidades Ali Tá Pode ver Que a gente Tá com Dois slots É Pra gente Conseguir É Abrindo tudo de uma vez Tem a chance De vir o O Slote a mais Aí Beleza Então vamos Melhorar Aqui Economia Resistência E tanque Pra mim A melhor aqui No caso Seria a economia De gasolina Né Beleza Então vamos ver Ó Vem a economia De novo Poder mano Acho que não vai dar Caramba Vamos pegar a economia Não veio nenhum bolso A mais Desta vez Eu não tive sorte Então é bom Você sempre ir juntando Beleza Mano Vou colocar só a economia E eu acredito Que não vai ter mais nada Tanque Economia Nossa Vamos colocar de economia A moto Tá muito É a moto Econômica Tá galera Mano Mas tá bom Conseguimos aí Um espaço a mais Conseguimos também Gasolina Sucesso Beleza É sempre bom Você tá vindo aqui Sempre que atualizar Ó De 24 horas Vai atualizar Eu tô com um monte Aqui desses itens Que vocês puderam ver lá Quando eu conseguir Tá atualizando Vem aqui Entregar esses itens Pra poder tá Evoluindo a moto Galera Muito sensacional É uma coisa ali Também que eu vi Que você pode tá escolhendo ali Um Um outro ali né Que nem apareceu Outras opções ali Pra poder ter uma chance Ali também De tá dropando Um item diferente Mas não tem problema Tá bom A moto Econômica Olha essa daqui Do A moto do Pantano Eu tenho ela Na minha outra conta Essa daqui também Eu acho que só essa aqui Pra falar a verdade Eu nem reparei Que eu não uso muito Esses modelos aqui Então este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você tá gostando dessa série Deixe seu like no vídeo E acompanhe a série Desde o início E mano Sucesso Conseguimos montar a moto Com as dicas Que eu entreguei pra vocês Nesta série Até agora Foi sucesso Então comentem E um grande abraço Fui E aí